Eu apresentei o requerimento porque esse projeto, na verdade, retira o direito ao idoso, que hoje o idoso tem direito a 100% das vagas em teatro e cinema. Pelo projeto agora apresentado na Comissão de Ações Sociais e aprovado, ele não terá direito nem a 40%. O estudante tem direito a 40%. O estudante não terá mais direito nem a 40%. Eles passam a ter direito somente a 14% das vagas. Então é um projeto que vem retirar um direito do Estatuto da Juventude, retira um direito que está assegurado no Estatuto do Idoso, porque no Estatuto da Juventude, pelo menos o jovem tem 40%, vai passar a ter 13%. E do idoso que tem 100% vai passar a ter 40%. Eu quero rediscutir isso.